Ontem nós tivemos o primeiro vazamento do visual do Besouro Azul e mano, que traje velho! E hoje nós temos o vazamento de um vídeo dos set de gravações e hoje nós temos o vazamento de um vídeo que mostra ainda melhor esse traje, mostra a parte de trás dele, mostra ele em movimento e no vídeo de hoje eu vou te mostrar todos esses vazamentos, vamos analisar por completo então sem mais delongas, vamos ao vídeo! Olá Rio Maníacos, tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala e mano, já de antemão, eu adianto aqui pra vocês que pra mim, esse traje do Besouro Azul já é uma das melhores adaptações de trajes dos quadrinhos pro live action que a gente já teve porque ó, eu acredito que vocês já tenham visto essa primeira imagem aqui, que mostra ele sem efeito nenhum, sem CGI nenhuma e já tá idêntico, cara, dos quadrinhos, tá ligado? E das animações mais recentes que a gente tem também, né? A gente já percebe que o traje usa diversos materiais aqui, não é um tipo de material só e eu tava esperando pra esse filme do Besouro Azul que eles fossem usar muita CGI no traje por causa dos poderes que ele tem nos quadrinhos, né? É um escaravelha desse tamanho que se transforma numa armadura gigante com vários poderes eu acredito sim que vai ter CGI quando ele for fazer algumas armas com armadura e tudo mais só que na linha de base já, mano, tá muito perfeito, cara o capacete, o rosto, eu acho que os olhos eles vão colocar CGI também pra ficar mais iluminado, né? E ele sem a máscara também tá muito parecido com o Jaime Reyes, tá muito bom mesmo só que a gente não consegue ver a parte de trás, né? O Besouro, pelo menos por aqui a gente vê os tentáculos entrando na cintura dele e tudo mais só que além dessas imagens, a gente tem também um vídeo que dá pra analisar ele em movimento, ver a parte das costas, como eu falei pra vocês tem também o elenco, né? A Bruna Marquezine, que é uma atriz brasileira que vai fazer parte do filme também, reagindo aos vazamentos ali falando, mas vocês viram as fotos vazadas? Só que antes da gente ver todo esse material, se você não se inscreveu no canal se inscreve, que é muito importante pra você receber todas as notícias ficar informado sobre tudo e também me ajuda demais a continuar fazendo os vídeos aqui no canal eu preciso muito do apoio de vocês então se inscreve, ativa o sininho, manda pros seus amigos que são fãs da DC também e agora, vamos ver esses novos materiais aí ó lá a gente tem ele meio que caindo aqui em cima de um carro, né? Depois saindo, ó vamos ver de novo, ó ele tá em cima do carro, carro cheio de fumaça tudo efeito prático, ó uma coisa que eu tô gostando muito na produção já e aqui, nas costas dele, nós vemos o besouro mesmo que de costas também o traje tá muito parecido com o dos quadrinhos, cara olha o brilho aqui no capacete isso aqui sem ter a luz que eles desejavam ter, né? só no... ao vivo, velho tá muito bom, a fumaça saindo do carro o carro amassado de verdade olha olha a atuação dele, pedindo desculpa nossa, tá muito da hora, mano olha lá, ele... putz, fiz merda olha que da hora, mano isso aí já deve ser uma outra tomada, né? eles gravam algumas vezes a mesma cena vai ficar diferente, ó ele pede desculpa de jeito diferente, ó e olha o movimento do traje parece que não tá segurando tanto os movimentos dele quanto um traje desse costuma segurar, né? ó, tá fluida a movimentação do braço porque também ele só tem algumas partes que são duras de plástico são essas mais azuis aqui no joelho na bota o ombro o besouro aqui também que eu acredito eu tinha certeza que isso aqui ia ser só computação gráfica mas não, tipo é tudo criado de verdade mesmo e aí o besouro que é o que forma toda a armadura aqui nas costas dele também se balança, ó quando ele se mexe se liga nisso, ó tá bem fluida toda a movimentação e no quadril aqui nas pernas e até no cotovelo aqui o traje não prende muito os movimentos dele então não tá uma parada muito robótica também, né? cara, tá muito da hora isso aqui vocês já tinham visto esse vídeo? comenta aqui embaixo olha isso, mano e uma coisa interessante aqui também a gente vê que eles estão usando muito efeitos práticos, né? o traje é totalmente efeito prático o carro aqui saindo a fumaça tá acontecendo na hora ali eles estão filmando na rua mesmo, né? que é uma coisa que principalmente depois da pandemia parece que dificultou muito se a gente for ver os filmes que saíram ultimamente como o Spider-Man No Way Home o Doutor Estranho Multiverso da Loucura parece que o filme todo é filmado dentro do estúdio com telas verdes o próprio The Batman foi assim também, né? o diretor Matt Reeves tinha relatado ali que ele planejava fazer muitas filmagens fora do estúdio, né? com efeitos práticos e tudo mais só que depois quando as filmagens voltaram da pandemia eles tiveram que montar todos os sets dentro do estúdio da Warner porque por causa do lockdown eles não conseguiam sair e filmar então os últimos filmes que a gente viu agora tinham muita computação gráfica quase nada era filmado de verdade agora o do Besouro Azul parece que eles já estão filmando na rua mesmo olha só com traje de verdade parece que vai ter bem menos tela azul e computação gráfica essa é a impressão que eu tenho e isso é bom também porque barateia o projeto, né? porque computação gráfica é muito caro de fazer o próprio The Batman que eu dei um exemplo agora por causa disso deles tendem que fazer muito dentro do estúdio reconstruir lá dentro tela verde e tudo mais eles gastaram o dobro do orçamento previsto já algumas séries que a gente assiste como as séries da DC são filmadas dessa mesma forma, né? são filmadas na rua com os efeitos ali acontecendo mesmo e por causa disso eles utilizam bem menos computação gráfica então esse filme deve ser bem mais barato do que o convencional e vai trazer uma qualidade bem legal e cara, o Besouro Azul é um personagem que tem tudo pra conquistar esse público mais jovem, né? porque é o primeiro filme em live action que ele vai ter, o plano inicialmente pra quem não sabe, era pra esse filme e só pra HBO Max que é o serviço de streaming um filme exclusivo só que aí eles decidiram lançar no cinema também então vai ter um alcance muito maior vai atingir muito mais pessoas e o Jaime Reis, né? que é o terceiro personagem assumiu o Bantos de Besouro Azul tem um perfil muito parecido com o de personagens que fazem muito sucesso como o Homem-Aranha, né? como o Super Choque também e pelo fato deles terem pegado um ator jovem que é o Xolo Mariduena nós devemos ver esse personagem por muitos anos dentro do universo DC e além disso tem rumores de que o Ted Kord que foi o segundo Besouro Azul dos quadrinhos, né? e o que foi mais famoso assim na época por ter feito a dupla com o Gladiador Dourado e tudo mais vai estar presente nesse filme também só que nos quadrinhos do Ted Kord não tem esse traje super tecnológico que o Besouro Azul forma no corpo dele, né? e o Besouro fica meio que fora como um outro indivíduo então seria legal se o Ted Kord tivesse participado no passado do DCU, né? e aí servir como uma espécie de mentor pra ele também ou se o filme vai se passar após a morte do Ted Kord tem que ver se eles vão matar o Ted Kord no DCU também enfim, mano tem muita água pra rolar debaixo da ponte ainda, né? o filme tá marcado pra estrear no dia 17 de agosto então é depois do filme do Flash, né? inclusive é o primeiro filme que vai vir depois da mudança na linha do tempo do DCU então ele já deve se passar na nova linha do tempo aí depois vem a Batgirl também e além disso, como vocês já sabem a Bruna Marquezine que é uma atriz brasileira, né? vai interpretar o par romântico dele a Penny inclusive ela postou um story ontem também reagindo, né? aos vazamentos tipo, ela foi muito feliz com a recepção da galera falou, nossa, ainda bem que a galera gostou do traje e tudo mais o próprio Xolo Mariduena também postou o story agradecendo todos os elogios pelo traje então já trouxe uma imagem bem positiva pro filme, né? porque o traje realmente é perfeito, mano como eu falei pra vocês no início é uma das melhores adaptações de trajes dos quadrinhos pro live action é um dos mais fiéis e não só ficou fiel mas ficou muito bonito também porque são coisas diferentes, né? ficar fiel e ficar bonito a própria Marvel vem mostrando isso nos últimos projetos eles colocam nos contextos ali bem diferentes trajes bem fiéis aos quadrinhos só que de um jeito meio tosco, sabe? então por isso que as adaptações do live action deixam ele mais moderno mais tecnológico eles usam muita CGI mas no caso do Besouro Azul eles conseguiram fazer o mais fiel possível sem CGI, né? pelo menos nessas fotos aqui não tem CGI vai ter alguma coisinha, eu acho no filme, né? mas bem pouco perfeito, mano tá realista fiel e bonito essas três coisas e agora entrando um pouco na parte de teorias, né? eu acredito que esse filme pode ter alguma conexão com a série do Pacificador por quê? nos quadrinhos o Pacificador é tipo um mentor pro Jaime Reis pro Besouro Azul do Jaime Reis até porque os dois vieram da Charlton Comics que é uma editora de quadrinhos que a DC comprou e na série do Pacificador nós temos ali as borboletas são aqueles alienígenas que tem uma certa tecnologia também que cresce se expande que são as naves deles lá então pode ser que o Besouro Azul tenha alguma conexão com aquelas borboletas que a gente viu lá em Pacificador é só a teoria que eu vou deixar aqui pra vocês comenta aqui embaixo o que vocês acham também e manda esse vídeo pros seus amigos assistirem a esse vazamento virem tudo aí que tá rolando e fica ligado aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo muito obrigado por ter assistido até aqui um beijo e até a próxima e até a próxima e até a próxima Obrigado.